O PNP Há três anos atrás eu me elegi prefeita do meu município e eu quero contar um pedaço da minha história. Quando eu me elegi prefeita e comecei o meu mandato, apesar de eu ter tido o privilégio de conviver com o Brizola e ter absorvido um pouco dessa vontade, dessa coragem imbatível que ele nos entregava, eu assumi o meu mandato cheia de medos, de medos e de fantasmas, medo de fazer um mandato medíocre, medo de não conseguir realizar aquilo que quando eu era militante da juventude socialista eu brigava e sonhava e queria que acontecesse no meu município. Mas eu fui enfrentando a vida e eu vou dizer para vocês que eu tenho muita gratidão a algumas pessoas que me ajudaram a me formar e a chegar lá. E eu vou dizer para vocês o que eu ouvi durante o primeiro ano do meu mandato, porque no segundo eu já não deixei mais ninguém me falar isso. As pessoas me pegavam pelo braço e me diziam exatamente isso, Lupe. Minha filha, porque eles achavam que eu, né, que eu sou menina e tal, achavam que eu tinha cara aí de sei lá o que, Deus, não vou nem falar. Mas eles me pegavam pelo braço e diziam, minha filha, minha filha, tu já és uma filha de pobre, tu não vai fazer um caixa para essa tua campanha, querida. Tu acha que tu vai ter sorte duas vezes na vida? Tu elegesse agora na sorte? Se tu não tiver dinheiro, tu não vai se reeleger. Tu precisa fazer um caixa. E aí eu vou contar para vocês exatamente o que aconteceu comigo. Toda vez que tinha uma listação e que o empreiteiro ganhava, eu já começava a ficar nervosa e eu pensava assim, meu Jesus, como é que eu vou conversar com esse homem de dinheiro? Como é que eu vou fazer isso? Porque eu não fui preparada para isso dentro do PDT, dentro da juventude. Mas toda vez que eu tinha que fazer aquilo, eu pensava, meu Jesus, o homem vai vir na minha frente, o que eu vou dizer para ele? E o cara chegava, eu conversava sobre a obra e nada. Eu não tinha coragem de falar sobre reservar dinheiro para a campanha. Não tinha. Aí chegou um belo dia que eu me enervei de tantas pessoas virem dizer que eu tinha que fazer esse tal de caixa, que eu cheguei e disse assim, com perdão da palavra, para não falar um palavrão, eu digo, olha, que se dane, que se lasque, vocês vão tudo para o inferno, vocês não me falem mais sobre isso, eu não quero mais saber desse tipo de aconselhamento, eu vou seguir o meu coração, porque não é possível. E daqui quatro anos, o meu povo vai me julgar. Se o meu governo não estiver bom, não tem problema morrer de fome, eu não vou. Eu sou uma mulher digna, trabalhadora, vou voltar à minha vida, mas eu não vou correr o risco de envergonhar as minhas filhas, a minha história e a história do meu partido. E, Lupe, eu vou te dizer... Eu vou te dizer qual é, no dia de hoje, no dia de hoje, eu posso apresentar para o meu partido e o Manuel Dias, que é como o meu pai, ele sabe disso, ele esteve testemunhando isso recentemente. Nós temos, pelo Instituto de Pesquisas mais aprovado do Estado de Santa Catarina, que é da nossa universidade, uma aprovação esmagadora de 80% e 4% de rejeição. E eu estou aqui para dar esse testemunho e para dizer para os meus companheiros que eles sejam firmes nos seus ideais. Eu estou aqui para dizer para o partido o quanto a juventude socialista do PDT foi importante na minha vida e me ajudou na formação do meu caráter. Porque talvez se eu não tivesse esses valores, Lupe, eu tivesse cedido ao sistema e eu teria talvez feito um governo meu díocre, como muitos que estão aí. E o que me salvou disso foi a convicção e as lições que a gente aprendeu no PDT. Então, companheiros, é nosso dever fazer com que a fundação floresça nos estados e municípios. É nosso dever construir partido com as lições que a gente aprendeu aqui do nosso governador Brizola. Eu morro de orgulho de ti, Lupe, e hoje eu quero te fazer um agradecimento. Porque se eu tive condições de me qualificar e me preparar mais, foi porque tu me deu a oportunidade de trabalhar ao teu lado no Ministério de Trabalho e Emprego. E me serviu essa experiência administrativa para que eu pudesse fazer uma boa gestão. Agradeço ao Manuel Dias, que tem sido meu padrinho, que me pegou pelas mãos enquanto ministro e muitas vezes me levava nas audiências. E agora é o legado que te ficou, André. Cuidar de mim e dos nossos prefeitos. Digo para vocês, para finalizar, só que eu tenho muito orgulho. Eu quero deixar um beijo muito grande, um abraço aos nossos líderes. Dizer para vocês, para encerrar, do meu orgulho, da minha satisfação do ser do PDT, de chegar aqui e ter um homem como o Assir. Parabéns, Assir. Eu me orgulho do teu trabalho, dos nossos deputados, o Everton Rocha. Nós dois não tínhamos nem dinheiro para comer um cachorro quente, meu filho. Hoje eu sou a deputada, eu sou a prefeita. Em que partido, neste Brasil, isso seria possível? Se não no PDT, a força do trabalhador está aqui. Tudo aprovado. Obrigada. Então, Lupe, muito obrigada. E eu quero te dizer, meu amor, se eu não estou muito presente aqui, é porque eu estou lá, dando meu sangue para dignificar o nosso partido. Para finalizar, quando a Dilma chegar, eu acho que ela é a mulher certa, honesta, nós temos que estar do lado dela. O Ciro vai ser o nosso futuro presidente, mas ela está no partido errado. Convida ela para vir para o PDT, que a casa dela é aqui. Paulinha Guerreira é nossa companheira! Paulinha Guerreira é nossa companheira!